Azal que agrediu o ministro Alexandre de Moraes acabou de emitir uma nota à imprensa e eu vou trazer na íntegra para vocês. Vou detalhar tudo o que eles falaram aqui e vocês vão se surpreender. Antes, já curte esse vídeo e segue o nosso perfil para ficar sempre bem informado. Bom, para começar, para entender essa história, de acordo com a Polícia Federal, Roberto Mantovani Filho e a sua esposa e também o seu genro, Alex Zanatta, que já prestou depoimento hoje, teriam ofendido o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Lembrando que essa denúncia nasceu do próprio ministro que denunciou a Polícia Federal. Eles emitiram a nota agora à noite e eu já trago em detalhes para vocês. Bom, eu vou ler aqui para vocês. Roberto Mantovani Filho e sua esposa sinceramente lamentam todo o acontecido, estando convictos da existência de equívoco interpretativo em torno dos fatos. E esclarece que as ofensas atribuídas como se fossem de André ao ministro Alexandre de Moraes foram provavelmente proferidas por outra pessoa, não por ela. Que dessa confusão interpretativa nasceu o desentendimento verbal entre ela e duas pessoas que acompanhavam o ministro. E diante dessa discussão que ficou acalorada, diante das gravas ofensas direcionadas a André, Roberto, que tem mais de 70 anos, precisou conter os ânimos de um jovem ofensor. Dessa forma, reiteram que em nenhum momento ocorreram ofensas muito menor ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, que casualmente passou por eles nesse infeliz episódio. Mesmo assim, se desculpam pelo mal-entendido e externam veementemente respeito que nutrem pelas autoridades públicas e extensivo também aos seus familiares. E por fim, esclarecem ainda que aguardarão a divulgação da íntegra das imagens eventualmente captadas no aeroporto, acreditando que serão esclarecedoras do mal-entendido havido. Por fim, manifestam acreditar numa apuração isenta, técnica e equilibrada. Inclusive, já assumiram o compromisso de comparecer perante as autoridades investigantes, e que se dará muito em breve, em data já agendada. Então, foi essa manifestação do casal que teria agredido o ministro Alexandre de Moraes. Qual a opinião de vocês sobre essa declaração? Deixe aqui nos comentários.